Com o agravamento da pandemia e as medidas de isolamento social, os médicos estão orientando seus pacientes que precisam de tratamento contínuo a não deixarem de ir às consultas. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Clínica Geral Ellen Brandão. Bom dia, doutora Ellen Brandão. Como vai, senhora? Tudo bem? Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes. Está tudo bem, sim, apesar de todo esse momento. Muito obrigado por atender a nossa equipe. A gente espera que esse momento melhore, que as famílias possam cada vez mais melhorarem em tudo, em absolutamente tudo. Agora, doutora Ellen, quais são os riscos de interromper os tratamentos contínuos? Bom, Patrick, apesar do isolamento social ser uma das maiores medidas para evitar a propagação da Covid-19, nós não podemos negligenciar o acompanhamento de doenças crônicas, a saber, hipertensão, diabetes, muitas doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, doenças reumatológicas, dermatológicas, que necessitam de acompanhamento regular. Caso não haja esse acompanhamento regular, muitas podem agudizar ou complicar. Posteriormente, se não houvesse esse acompanhamento de forma regular. Uma outra pergunta também é que é possível, doutora, que a doença volte a se manifestar com mais força, caso aquele acompanhamento médico que estava acontecendo não ocorresse mais? Bom, aí nós devemos avaliar qual doença nós estamos falando, se aconteceram outros comemorativos durante esse período da pandemia, a ansiedade, o estresse, eles contribuem para o agravamento de algumas doenças. Então, nesse caso, o ideal é que o paciente procure seu médico e com ele traça uma forma de atendimento, ou através de consulta presencial ou através da teleconsulta. Mas isso é uma avaliação que a equipe médica deve fazer, porque existem muitos acompanhamentos que nós não conseguimos realizar através da teleconsulta. Perfeito. Bem, deixar de tomar os medicamentos também pode comprometer a recuperação do paciente, não é? Certamente. É muito importante que as medicações, a prescrição médica, ela deva ser seguida, independente do momento. Então, se você está fazendo uso de medicação e, por algum motivo, deixou de tomar ou começou a sentir algum sintoma que você associou ao uso da medicação, mais uma vez um alerta para você buscar o seu médico, né? Para poder fazer ajuste de dose, de medicação, ou muitas vezes até se acalmar, entendendo que esse novo sintoma, algum sinal, não esteja relacionado à medicação. E certamente você deve tomar a sua medicação. Isso é uma coisa que você não pode deixar de fazer. E quando o paciente, está me alertando aqui a produção, tem a COVID, precisa tomar a medicação da COVID e também precisa tomar a medicação que ele estava tomando. Qual é a orientação? Sim. A orientação, primeiramente, até para prescrição e atendimento de pacientes com COVID, deve ser feita por um médico. O que está acontecendo, muitas vezes, é a automedicação. Então, nós atendemos muitos pacientes que chegam no nono, décimo, décimo, décimo primeiro dia de doença e se automedicaram com vários esquemas terapêuticos e, por não ter conhecimento, muitas vezes deixam de tomar suas medicações da doença de base. Então, isso não pode acontecer. Primeiramente, o médico prescritor, ele avalia tudo. Ele não só avalia esse momento de COVID, ele avalia as comorbidades, que são as doenças que já existem nos pacientes. Então, por isso, mais uma vez, a importância de você passar para uma avaliação médica. Doutora, muita gente ficou ansiosa por conta desse período que a gente está vivendo e acabou tomando remédios para controlar a ansiedade. Isso pode comprometer aquele tratamento inicial? Olha, primeiramente, depende da medicação que o paciente fez uso. Existem muitas medicações que são vendidas sem receita nas farmácias, mas a medicação que necessita, para o tratamento mesmo de ansiedade, na maioria das vezes, ela é necessária uma prescrição médica, um receituário médico controlado para que o paciente possa fazer uso dessa medicação. Bem, as clínicas, elas estariam adaptadas para receber pacientes com segurança, já que a gente aqui está alertando que os tratamentos que eles vinham fazendo não podem deixar de ser feitos, tem que continuar? Patrick, as clínicas e os consultórios estão se adaptando desde o início da pandemia para absorver esse retorno dos pacientes. Quais as medidas que as clínicas estão orientando? Estão fortalecendo o uso, o estímulo de uso de máscara, a higienização das mãos, a aferição de temperatura antes do atendimento, um espaçamento maior entre um agendamento e outro de consulta e, principalmente, aumentando a regularidade de sanitização e higienização do local para o atendimento seguro dos pacientes. Muita gente tem escutado aí falar sobre um termo chamado home care, não é? E a gente tem observado que clínicas também têm praticado isso. Queria que a senhora explicasse esse termo, como é que funciona na prática e como as clínicas estão também adaptadas para o home care? Patrícia, eu fico muito feliz de você ter tocado nesse assunto porque eu sou adepta ao atendimento de home care, mas o home care com toda a estrutura. O home care é excelente para o acompanhamento de pacientes com a COVID-19 desde que ele tenha toda uma estrutura. O home care não é simplesmente você oferecer suporte de oxigênio para o paciente e deixá-lo totalmente desassistido, até porque as pessoas não têm todo um conhecimento de como é o manete da COVID. Então, se cai essa duração, o que tem que fazer? O que o paciente necessita fazer? Qual a abordagem? Então, o home care é muito além de suportes pontuais. Ele envolve uma equipe qualificada, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Se existe necessidade de medicação por via oral ou endovenosa, ele deve ter suporte para poder fazer ações em domicílio. E a questão da oxigenoterapia. Mas lembrando que nem todo paciente tem elegibilidade para fazer esse atendimento em domicílio. Existem quesitos que nós devemos levar em consideração para acompanhar os pacientes em casa. Um deles é a questão da estabilidade clínica. Então, o home care é excelente para acompanhar os pacientes que estão na estabilidade. Muitos pacientes com a COVID-19 têm esse perfil para acompanhamento. E se você oferece um atendimento de qualidade por equipes sérias, muitas vezes você consegue evitar que o paciente progrida com a evolução da doença. Pois é, a senhora explicou bem essa questão do home care, porque virando moda, vai de qualquer jeito para muitas situações, né, doutora? E quando a senhora fala, ó, legal a pergunta, precisa explicar que o home care não pode ser de qualquer jeito, tem que ser organizado. Exatamente isso, organizado. E quando se trata de pessoas idosas, dobra-se cuidado, né? Exatamente. Algo que nós estamos notando muito com a COVID é a evolução. A evolução, ela é muito rápida, né? E nos idosos, nós temos que nos atentar para sintomas como sonolência, o idoso que de manhã já não acorda tão bem, que já está misturando um pouco as palavras, o cotidiano, que é essa confusão mental. Muitas famílias referem. E se muitas vezes não percebe, ah, está com sono, então é da idade. Mas se é um novo sintoma, ele deve ser levado em consideração e de forma mais atenta. Bem, qual é o papel da família, doutora, para que os pacientes com mais idade não deixem de continuar o tratamento também? Olha, a família, ela tem um papel fundamental. A gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele vai perdendo esse poder de realizar as atividades diárias e até o domínio mesmo dessa percepção, dessa autoridade. Então, assim, insistir, primeiro ponto, procure atendimento médico para que o médico traça o plano terapêutico. Após traçar esse plano terapêutico, a família deve seguir. E, claro, sempre atentando mudanças que possam acontecer no dia a dia. Ah, como eu falei, se tem essa questão de uma somnolência maior, a saturação. Então, mais uma vez, nós frisamos a importância de ter um oxímetro em casa. Foi sendo muito... ...difundido na televisão a utilização desse aparelho que mede a saturação de oxigênio no sangue. Então, ele é muito importante para nós acompanharmos o paciente para a COVID-19. E a família, ela deve estar próxima desse idoso para poder acompanhar essa mudança de manifestação clínica. Importante isso, né? Doutora Ellen Brandão, Clínica Geral, muito obrigado pela participação da senhora. Bom trabalho para a senhora também, orientando os pacientes a não deixarem de ir às consultas, os riscos de interromper tratamentos também. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, Patrick. Eu fico muito feliz em poder contribuir com a sociedade nesse momento e coloco à disposição. E a gente espera ter muito mais participações da senhora também em breve. Obrigado, bom dia. Obrigada, querido. Bom dia, bom dia a todos.